E aí galera do canal, sou Ava e Alexandre aqui, bora pra mais um vídeo. Cara, eu ia fazer esse vídeo dividido, eu queria mostrar essa coisa que eu tenho aqui na mão, só que eu vou fazer só um vídeo dele e tal, não sei o que, porque já eu vou mostrar ele em funcionamento, porque o legal dele é mostrar em funcionamento, não é legal só mostrar assim, não é que nem a cadeira, pô, ganha cadeira de presente e tal, pô, uma cadeira gamer e tal, não sei o que, né? Entendeu? Tinha, eu queria comprar de luzes futuramente, um dia, mas chega de luzes, por quê? Eu comprei, o que vocês estão vendo aí na tampa, vocês já sabem, eu comprei um teclado, comprei um mouse, comprei um mousepad, comprei um headphone, RGB, RGB, tudo troca de cor e teclado mecânico. Você, no próprio mouse, você troca as funções das cores, você troca a sensibilidade do mouse, tudo no mouse, o teclado muda de cor, cara, ficou perfeito. Aí você vai falar, ah, Alexandre, por que você comprou esse teclado? Já, vou te explicar já. Primeiramente, eu quero mostrar, vou mostrar, eu tô aqui com a caixa, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora e já mostro o meu setup gamer pra vocês completo, como tá, o que eu gastei, o que eu comprei, todas as coisinhas, tudo, porque não tinha nada, nada. Nem a mesa que você vai ver lá, eu não tinha nada, eu comprei tudo e vou mostrar pra vocês, ok? Ok, ok, estou aqui com os acessórios, tá fazendo meio que uma sombra, deixa eu dar uma baixada aqui, na luz, que tá fazendo muito reflexo. Cara, comprei aqui, é tudo RGB, RGB, RGB e RGB. A única coisa que não é RGB é esse daqui que eu vou comprar, porque eu acho que custa, se não me engano, 25 ou 30 dólares esse negócio aqui. Ou não, eu acho que é mais barato, acho que eu vi errado. O que é mais caro é da Razer, que é 30 dólares, né? Mas eu não sei se eu compro da Razer ou não, eu sei que ele vem iluminado aqui dos lados, assim, sabe? Muito louco. Comprei, é da Laser, né? Game. Sabe quanto eu paguei? 60 dólares. Isso, meu Deus. E aqui, 60 dólares nesse kit, entendeu? Ah, eu sei que lá no Brasil, você consegue encontrar, tal, por 200, 300 reais, só que, não sei se é uma marca tão boa. Vai procurar da Razer, um fone da Razer, tá ligado? Eu vou comprar futuramente da Razer, tal, sei que é muito mais, é muito melhor que esse, entendeu? Só que, a hora que eu vi, mano, que já vem com tudo, só o fone da Razer aqui, eu acho que era 100 dólares. Não é caro, se você olhar assim, pô, 100 dólares, equivalente a 100 reais. No Brasil, é quase mil, tá ligado? Quase mil, só o fone, entendeu? Ou mais, se eu não tiver errado, não sei se é mais, até, o fone da Razer. E eu falei, pô, eu vou comprar só o fone da Razer por 100 conto, e porque você sabe que teclado de notebook você não pode quebrar, tá ligado? Principalmente, eu sei que é gamer, tal, aguenta. Só que eu quero que seja um pouco mais duradouro, então o que eu fiz foi comprar esse teclado pra que possa durar mais a vida útil do meu computador, do meu notebook, entendeu? Então eu comprei o teclado, já veio com o fone de ouvido, porque eu ia comprar um fone de ouvido pra jogar, só faltava isso pra jogar, entendeu? E o mousezinho. Eu falei, mano, eu vou comprar separado, velho, não vou comprar separado. Aí eu tava andando, andando, vendo o fone de ouvido, né, o headset. Aí tava lá procurando, aí eu vi esse kit, eu falei, nossa, 60 pau, velho. O fone de ouvido RGB, o teclado mecânico RGB, e o mouse RGB. Eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero, velho, é isso mesmo. E agora, eu queria fazer esse vídeo à parte, mostrando só isso pra vocês. Só que eu falei, como que eu vou mostrar a funcionabilidade disso daí, tem que tá ligado. Então, eu vou mostrar o meu setup gamer pra vocês agora. E é isso, tá bom? É nóis. E é isso, tá bom? É isso mesmo, rapaziada, o que vocês estão vendo. Comprei esse teclado aqui pra poder jogar, tá ligado? Porque, pra quem tem notebook, vai me entender que se quebra o teclado do notebook, cara, já era, tá ligado? E não comprei só esse kit aqui, ó, o teclado, o headset, ó, ele brilha na pontinha aqui do microfone e tal. Dá pra desligar aqui, ó, tem um botãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo já desligar ele pra vocês verem, ó. Desligo, não incomodando, ligo de novo. Aqui do mouse, do mouse aqui, ó, ele passa as cores bem devagar, tem como deixar mais rápido, ó, deixar uma cor só, ele vai trocando, tá ligado? Aí tem esse daqui, ó, que vai mudando. Aí esse daqui que vai passando, tá vendo? Aí tem esse que fica estático. Esse daqui passa balada. Esse, esse, e desliga, deixa só uma luzinha só pra saber que tá ligado. E esse daqui que eu gosto de deixar, que ele passa bem devagarzinho. Tá vendo, galera? Acabei comprando esse pra poder jogar com vocês. Ó o tecladinho, ó, 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 tecladinho RGB e mecânico, velho. Pô, que sonho, velho, que sonho, tudo isso, entendeu? Vou dar uma ligadinha na luz aqui agora, opa, dá uma travada. Vou dar uma ligadinha aqui na luz, porque não tá dando pra enxergar nada, velho, entendeu? Deixa eu dar aqui, ah, acenda-se a luz. Aqui, ó, o computador, porta pra cá, isso aí. Então tá aqui, galera, o computador, tá vendo? Ó, quem quiser saber a historinha dessas latinhas aqui, depois eu mostro pra vocês. Quem quiser saber, assim, só vou passar pra vocês verem, assim. Bom, deixa eu mostrar o meu, meu setup gamer, com a minha cadeira nova, tudo novo pra vocês, entendeu? Tá aqui, ó, fica do ladinho da minha cama. Eu não tinha esse imóvel, eu comprei esse imóvel, ele é bem pequenininho, ó. Pode ver aqui, ele é bem pequenininho, cabe o computador certinho. Cara, eu nem medi, pra vocês saberem, eu nem medi isso daqui. Foi, assim, no chute, coube tudo certinho, detalhadamente certinho, tá ligado, ó. A cadeirona aqui, tá ali, certinho. Pô, ficou muito show do ladinho da minha cama aqui, ó. Já acorda, já joga um pouquinho, já assiste alguma coisa, tá ligado? Então, é isso, galera. Comprei esse é meu setup gamer. Ah, uma das coisas que eu estava esquecendo de mostrar pra vocês, já desliguei aqui tudo aqui. É, eu comprei esse intercooler, como posso falar? 4 ventoinha, tá vendo? 4. O bagulho ajuda mesmo, ajuda demais. Sabe quanto eu paguei? 14 dólares, tá ligado? Ó, vem 4 ventoinha. E ele acende a luz, ele fica vermelho. Não sei se vocês viram aí, embaixo, assim, do computador. Ele fica vermelho, totalmente vermelho. E fica a luz do RGB, que mostra aqui embaixo, aqui do notebook. E mais o vermelho, que é do próprio intercooler. Tá bom, galera? Esqueci de ter mostrado isso pra vocês. Tô mostrando agora, tá vendo? Bonitão. Paguei 15 dólares, 15, 14 dólares nesse intercoolerzão de 4 ventoinha. Ajuda muito. Você não tem ideia do quanto ajuda isso daqui. Tá bom? Então, galera, esse é meu setup gamer. Coisa mais linda. Cara, nossa senhora, eu não vejo hora de um dia, um dia, se Deus quiser, eu vou ter meu quartinho só pra fazer, colocar, tipo... Tava pensando com a minha mulher. Minha mulher gosta de fazer muito maquiagem. Ela faz muita maquiagem. Ela adora sair, se maquiar, adora fazer essas coisas. E tentar pegar um dia um quarto, pintar metade da parede de preto e deixar pra mim. E metade da parede de rosa pra ela, assim, colocar as maquiagens dela, as luzes dela. E eu montar meu setup aí, assim, colocar minhas luzes, assim, na parede. Ou o meu extrafinger, alguma coisa assim. Sabe aqueles bonequinhos, tal? Muito louco, assim, queria muito ter. Já comecei, né, com a minha latinha ali. Quem quiser saber as histórias da latinha ali, eu conto. Tem até o... Tá até perdido aqui o meu Bat Vader. Darth Vader Get... Sei lá qual que é o nome desse. Deixa aqui. Comprei também pra colocar aqui, ó. Comprei não. Eu ganhei numa loja de jogos, sabe? Que tem, tipo, no Brasil. Esqueci o nome no Brasil. O nome dessa loja no Brasil. Que você joga os jogos, ganha uma certa quantidade de pontos. E você troca lá por brinquedos, essas coisas. Doce, comida, o que for que tiver lá. Você troca aí. Acabei pegando o Bat Verde. Muito louco. Vamos ver se eu junto mais, coloco mais coisas, tá bom? Bom, esse é meu setup gamer. Tomara que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pra mim, me mandem, tá ligado? Comprei essa mesinha. Não falei da mesinha. Comprei essa mesinha, acho que paguinho, hein? 70 dólares. Uma coisa assim, ó. Vem a mesa aqui, ó. Pra guardar as coisas embaixo e tal. Tá vendo? Tô pensando em começar a fazer live. Só que depende de vocês. Live de GTRP. Já coloquei o suportezinho ali pra colocar o celular. Pra filmar. Filma a tela. Mostrar pra vocês. Só que depende de vocês. Se vocês querem ter isso no canal, tá ligado? Se não, eu vou ter que criar um canal à parte. Vou começar a colocar lá vídeo lá. Eu vou colocar, vou colocar. E vou deixando um por semana, tá ligado? Porque é um momento que eu consigo jogar com meus amigos. E é legal quando você joga entre amigos lá. Entendeu? Então eu conheci bastante amigos lá. E vai ser legal pra gente. Tá bom? E basicamente é isso. Já falei. Ai, 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 ai. Demais. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.